Para começar, vamos pegar todos os papéis nas cores da bonequinha, então amarelo, azul, vermelho, preto e cor da pele. E aí vamos cortar tudo em volta do molde, que eu vou deixar disponível lá no blog para vocês. E vamos começar a montar a bonequinha parte por parte. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.